O que eu tenha realizado, feito o que eu tenha realizado, não sei dizer. Agora, o que a Igreja de Fortaleza tem crescido e vivido, eu destaco uma vitalidade de igreja muito grande. Um povo que já, pela sua índole, pela sua história, já é muito religioso, já é muito devoto, mas que tem vivido na Igreja momentos muito importantes de crescimento e maturidade da vida cristã. Isso no sentido eclesial, no sentido de igreja, no sentido de participação, de testemunho da própria fé, na vida da Igreja, naquilo que é interior da Igreja, mas também naquilo que é sua presença no meio da sociedade, no meio do mundo, como testemunho de um valor transcendente da vida, de um valor grande de respeito pela pessoa humana, de um desejo muito grande de colaboração pelo bem de toda a humanidade. Eu acho que isto é um valor muito grande, um motivo de dar graças a Deus, eu diria, nesse meu jubileu e nesse tempo de serviço do Ministério Episcopal aqui em Fortaleza.